É o índio Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lavezinho Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é pó Eu faço cor de crio Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim É o índio Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lavezinho Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é pó Eu faço cor de crio Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego Brasil É o índio Olha aí, xurebinha Manda pra elas Hoje é OP de xereca Tem tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida Pra você jogar o bundão Empina pra mim Joga pra mim Dropa, anda bala com copo na mão Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Duprela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Duprela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Duprela balinha Duprela sentar com a tchequinha Duprela balinha Duprela sentar com a tchequinha 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 Hoje é open de xereca, tem tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão Empina pra mim, joga pra mim Dropa, anda bala com copo na mão Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Dupla ela, balinha, só pra ela sentar com a tchequinha Dupla ela, balinha, só pra ela sentar com a tchequinha Dupla ela, balinha, só pra ela sentar com a tchequinha Se o velho da balinha, só pra ela sentar com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela cinta catequinha Se o velho dá balinha, pela cinta catequinha Tô pela balinha, só pela cinta catequinha Se o velho dá balinha, só pela cinta catequinha O índio faz tendência, nego É o índio, o churebia, é mó piranhão O Didi do baile, é mó piranhão O churebia, é mó piranhão O Didi do baile, é mó piranhão Olha pra cara do DJ, empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Olha pra cara do DJ, empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Ele te bota saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te bota saca, saca, sem nem ter preocupação Igote-se Deus, o danadinho dos paredóis É o índio, o churebia, é mó piranhão O Didi do baile, é mó piranhão O churebia, é mó piranhão O Didi do baile, é mó piranhão Olha pra cara do DJ, empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Olha pra cara do DJ, empina sua bunda pro DJ Depois sarra na glock do DJ, ele é bandido que eu já sei, ó Ele te bota saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te bota saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te bota saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te gosta, soca, soca, sem nem te preocupação Criadinha É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, amigo É o índio Criadinha Tô enfeitiçando nesse teu olhar Pode acreditar Como que o mago foi se apaixonar Tô enfeitiçando nesse teu olhar Pode acreditar Como que o fúria foi se apaixonar Apaixona não Até só piranhão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão O índio te pega Te deixa alucinada Te fazendo a magia E tu fica toda molhada Então é hoje Tu escurinho Tu desce de perna Aperta que eu te taco Fica Desce que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco A magia Tu tá cada casa Desce que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco A magia Tu tá cada casa É o índio Ah, tô enfeitiçando nesse teu olhar Pode acreditar Como que o mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçando nesse teu olhar Pode acreditar Como que o Furi foi se apaixonar Ah, apaixona não Aqui é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Ah, o índio te pega Te deixa alucinada Te fazendo a magia E tu fica toda molhada Ah, então é hoje Ah, tô escurinho Tu desce de perna Aperta que eu te taco Fica Desce que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco A magia Tu tá cada casa Desce que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco A magia Tu tá cada casa Fica É o índio O índio ataca novamente Arruba milfinete O índio faz tendência negro É a 2F Produções É o índio Que robinha Aê Que gê do beat Qual será a sensação Que ela sente Se olha no espelho E vê que é a mais gata Que desde novinha Se olha de felina Tem que ter cuidado Se não mata Abusada Da zona norte Com a cara fechada Igote C10 Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Tu precisa de coragem Ai meu Deus Vi ela de cante Reparei do jeito Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho De parte Se eu não te conhecer Se eu até dizer onde tu mora Até lembro um pouco Daquela lourinha Que cola no show Que vem da Aoteota Mas esse teu jeito de maluca Maluqueira Tem nada a criar De qualquer rua É o que me deixa intrigado E com a de um nego Tá tão na tua Quanto que tu cobra Pra sair da minha cabeça Pode ser do Pix O tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Tu precisa de coragem Ai meu Deus Vi ela de cante Reparei do jeito Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara E me dera ser abençoado É o índio É o índio Triabinha Ae Kizinho do beat É o índio É o índio Triabinha DJ THG Posturado e tranjado, a cara do enquadro Aqui na favela os eram um dos procurados Pente alongado, tudo tatuado Cabelinho na régua e no bolso só os macos Só vão pegar visão quando o bonde passar Os mano de gotila, corte de AK Na luneta, o patiado estou de longe Bandida que é bandida, senta a todo estante Então toma, então toma Senta pra criminosa, só bandida, só fadona Então toma, então toma Senta pra criminosa, só bandida, só fadona Então toma, então toma Então toma, então toma Senta pra criminosa, só bandida, só fadona Então toma, então toma Então toma, então toma Senta pra criminosa, só bandida, só fadona Tontoma e tontoma, tontoma e tontoma Seu tempo tá criminoso, eu só vou te dançar É o Índio O Índio ataca novamente, a roupa é o finax Posturado e trajado, a cara do enquadro Aqui na favela o zero um dos procurado Pente alongado, tudo tatuado Cabelinho na régua e no bolso só os papo Só vão pegar visão quando o bode passar Os mano de gutila, corte de AK Na luneta, o pai já visto de longe Bandida que é bandida, senta a todo instante Tontoma, 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 tontoma Senta pra criminoso, essa bandida safadona Tontoma, tontoma, tontoma Senta pra criminoso, essa bandida safadona Tontoma, 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 tontoma Senta pra criminoso, essa bandida safadona Tontoma, 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 tontoma Senta pra criminoso, essa bandida safadona Tontoma e tontoma, tontoma e tontoma Seu canto a queima e cruza e sobe o de dança Friaguinha É o Índio O Índio ataca novamente Arruba meu finati DJ TNG Você é brabo O Índio faz tendência a nego É um milhão É o Índio Calica tá louca, tá maluca Que história é essa de tiktok com a bunda Igote CDX Calica tá doida, tá maluca Que história é essa de tiktok com a bunda Lá faz tiktok jogando bundão Quando o drag bate, ela treme o rabão Ela faz tiktok jogando bundão Quando o drag bate, ela treme o rabão Calma não se assusta, vem mexer com a bunda Um milhão e um índio tá te deixando maluca Mexe com a bunda 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 Minha bunda tem vida própria Eu já tô movimentando Eu jogo a bunda Joga a bunda Joga a bunda Pros malandro Eu joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malandro Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malandro Eu joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malandro É um milhão, é um hig Calica tá louca, tá maluca Que história é essa de tic-tac com a bunda Calica tá doida, tá maluca Que história é essa de tic-tac com a bunda Ela faz tic-tac jogando bundão Quando ela vem bate, ela treme o rabão Ela faz tic-tac jogando bundão Quando o traque bate, ela treme o rabão Calma não se assusta, vem mexer com a bunda Um milhão e um índio tá te deixando maluca Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda Mexe com a bunda, mexe com a bunda Mexe com a bunda, mexe com a bunda Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros maldros Minha bunda tem vida própria e eu já tô movimentando Eu joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros maldros Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Os malandro É um brilhão É um brilhão